Meu amigo, hoje vamos ter um daqueles capítulos que vai sobrar porrada e baforada atômica pra todo mundo. E como se não bastasse Godzilla ter que resolver a história com Lagostão, três novos monstros aparecerão na história de hoje. Sim, isso mesmo, três. E posso adiantar que nenhum vai muito com a cara de Godzilla. Então vem comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feito especialmente pra você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações. Porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? Duas semanas antes do último episódio em São Paulo, Uma operação de mineração na floresta tropical do Brasil descobriu uma caverna cheia de dezenas de misteriosos ovos azuis. Um pequeno barco trouxe os ovos para São Paulo, enquanto os trabalhadores que ficaram para trás eram atacados e devorados por Mega Nulon. Tudo isso sobre o olhar de grandes olhos vermelhos brilhantes, de uma criatura muito maior que podiam ser vistos iluminando a caverna. De volta aos dias atuais, Lucy ainda atordoada da visão que teve, cai e é amparada nos braços de Christina, ao mesmo tempo em que vários Mega Nulon eclodem dos ovos que estavam na frente delas. Lucy perguntava o que aconteceu, mas Jason percebeu rapidinho que ia dar ruim e que aquela não era uma boa hora para conversar. Então ele passa sua câmera para Christina, pega Lucy nos braços e corre para encontrar um local seguro. Entretanto, somente após darem alguns passos, eles se viram e podem presenciar Mega Nulon saindo completamente de um dos ovos. Os monstros começam a persegui-los e Christina acaba derrubando a câmera. Ela volta para tentar recuperá-la. E é aí que uma das criaturas aparece bem na frente dela. O monstro ataca com sua garra, mas por sorte Jason consegue puxá-la pela camisa evitando o pior. Porém, agora os dois se veem sem reação na frente de Mega Nulon. E quando parecia ser o fim da dupla de Megazoologistas, o monstro recebe um chute bem no meio da cara. Seria Jason? Seria Christina? Não. Era Lucy, aparentemente recuperada, que mandava porrada para cima da criatura. Mas o que parecia ser uma luta promissora é interrompida pela chegada de Godzilla e Ebira. Eles disputam força por um breve momento. E o rei dos monstros consegue dominar uma das garras de Ebira. E ele dá um puxão que desequilibra o lagostão fazendo-o cair na água. Então, nesse momento, Godzilla mostra toda a sua força, levantando Ebira no ar e passando-o por cima de seu ombro. Quase como em um golpe de judô. E finaliza-o arremessando sobre a cidade, com tamanha força que o impacto faz com que a terra trema, derrubando Lucy e sua equipe que tentavam fugir do local. Surpreendentemente, Ebira se levanta e vai para cima de Godzilla, enquanto os megasoologistas se recuperam e continuam a fugir. Godzilla percebe algo muito estranho em seu oponente. Pareciam ser dezenas de pequenas criaturas que subiam pelas patas de Ebira. Eram meganulons que começaram um ataque sobre a lagosta gigante, fazendo com que a luta com Godzilla fosse momentaneamente interrompida. Ebira reage e esmaga alguns meganulons com sua pinça, enquanto Jason e os demais parecem ter encontrado um prédio para se abrigar. Ops, acho que não. Godzilla esmaga o prédio com um pisão. E por sorte, a equipe da CKR dá de cara com um carro, que então eles usam para escapar. No reflexo do vidro do carro em fuga, podemos ver Godzilla carregando sua baforada e disparando toda a sua fúria atômica sobre Ebira. Jason lamenta a perda de sua câmera e pergunta se alguém tem um mapa para que eles possam se localizar. Christina se desculpa por ter deixado a câmera cair, mas Jason rapidamente a perdoa e comenta que apenas queria documentar as novas criaturas. Lucy, meio triste e aflita, diz a eles que o nome da lagosta é Ebira, enquanto uma sombra gigante passa voando sobre o carro deles. E Jason pergunta a Lucy se ela sabe o que é essa criatura. Lucy então responde com um novo nome. E esse nome é Mega Gears. Me desculpa aí comentar no meio da história, mas esse pôster tá muito top. Bom, voltando à história. Mega Gears entra no campo de batalha, enquanto Godzilla está ocupado, mordendo a pinça de Ebira. Mas o rei dos monstros, como uma criança que cansou do brinquedo, joga Ebira de lado, e parte para cima do novo oponente, disparando uma baforada atômica, da qual Mega Gears facilmente se esquiva, pousando sob o indefeso Ebira, que estava com as patas para cima. Então, o monstro pré-histórico usa seu ferrão de cauda para perfurar o peito do crustáceo. Ebira solta um brunido de dor depois daquele ataque, mas aquele que há pouco era seu inimigo, virou sua salvação. E estou falando de Godzilla, que acerta um golpe com sua cauda no inseto gigante, antes de disparar outra baforada atômica contra ele. Contudo, o Mega Gears se esquiva novamente, e ao se esquivar, ele voa ainda mais para dentro da cidade, o que dá a Ebira a deixa exata para poder recuar para o oceano. Christina afirma que eles precisam entrar em contato com o centro de comando da CKR, e pede para que Lucy confirme o nome dos dois novos Kaijus, ao que ela responde que são Ebira e Mega Gears. Lucy também explica que a Shobijin contou a ela, sobre os monstros unindo forças para restaurar o equilíbrio natural e salvar o planeta de uma força externa. No entanto, Christina pergunta por que eles só estariam aparecendo agora, depois de tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Lucy sugere que talvez essa força externa possa ter retornado. Nesse momento, um caminhão do exército surge na estrada, então Jason o para e pergunta se eles podem usar seu equipamento para contatar o comando. Enquanto isso, na treta dos monstros, Godzilla procura Mega Gears no meio da cidade, e seu novo oponente manobra através dos arranha-céus preparando uma emboscada. Então Mega Gears tenta atacar Godzilla por trás, mas o rei dos monstros se antecipa e usa seu pulso nuclear, que arremessa a libélula brutalmente contra um edifício próximo. Godzilla ruge, e nesse pequeno momento de distração, Mega Gears crava seu ferrão de cauda em uma de suas pernas, e arrasta o lagartão pela cidade, jogando-o sobre um outro prédio. E depois desse duro golpe, Mega Gears absorve a energia nuclear do sangue de Godzilla através de seu ferrão, e dispara uma enorme bola de energia nuclear contra ele. O poderoso ataque acerta o rei dos monstros em cheio, deixando-o inconsciente e permitindo que Mega Gears o carregasse pelo ar. Enquanto isso, no lado humano da história, Christina consola a Lucy que estava chorando, e Jason explica a Steven Wood sobre os novos monstros, dizendo a ele que eles irão para a cidade para descobrir o que os Mega Nulons são. E relata também que Mega Gears saiu voando levando Godzilla a reboque. Woods, que atualmente está no centro de comando da CKR nas Ilhas dos Monstros, Diz a Jason que eles estão movendo os satélites para ficar de olho nos monstros, e que eles podem enviar Mogueira ou Kiryu caso eles voltem à posição onde o grupo está. Quando questionado sobre o paradeiro de Ebira, Jason diz que ele foi para o mar, pois provavelmente sabia que morreria se ficasse em terra. Woods termina dizendo a ele para ajudar no esforço de recuperação, e ficar de olho em Lucy e Christina. Quando Woods encerra a ligação, Chaves mostra a ele um buraco enorme na floresta, um buraco grande o suficiente para esconder um monstro. Ao perceber que aquele buraco merecia uma investigação, Woods ordena a tropa que se prepare, pois eles irão até o local. Mas ele é interrompido por um integrante da CKR, que relatava que uma boia de perímetro detectou alguma coisa. Woods pergunta se um drone pode ser enviado para ver mais de perto do que se tratava. Quando o drone chega ao local, o vídeo mostra as larvas de Mothra gravemente feridas junto com as Chobidin. Todos indo direto para as ilhas. Woods ordena que o local seja preparado para que as larvas possam chegar até a ilha, e também que medidas de precaução sejam tomadas, apesar do fato de ele achar que tais medidas não serão necessárias. Enquanto isso, de volta ao Brasil, Mega Girls joga Godzilla no buraco gigante que a equipe da CKR havia detectado na floresta. O rei dos monstros então acorda depois da queda e fica de pé novamente. E só daí ele percebe que estava cercado por Mega Nulon, Mega Nula e com Mega Girls assistindo tudo de cima. Eita, mais uma vez o rei dos monstros termina em uma situação bem desfavorável. Como será que Godzilla vai se safar dessa? E o que será que aconteceu com as larvas de Mothra que chegaram todas chamuscadas? Será que deu ruim para a rainha? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima!